Dá um beijo aqui, né? Dá um beijo aqui, né? Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. Olha lá a carinha dele. Olha, até vira a cabeça. Ó, agora eu quero só te explicar uma coisa. Vê se você tira a carne lá de à vontade, não miséria, hein? Tá bom, meu amor. Vou churrasco para os rapazes. Tá bom. Eu não quero passar vergonha, cara. Ah, tá. Não, beleza. Já tá tudo arrumado, churrasqueira, lavado tudo lá, as cadeiras. É você que vai acender tudo lá hoje, hein? É você que vai acender e tomar conta, hein? Morri! Oh, babies! Que demais! Não quer passar vergonha? Não, não gosta. Não, não gosto. Eu não gosto. Ele tirou dois pedacinhos de carne, assim, da gente. Dois? Quanto que ele tirou? Ah, ela acha que tem lá cada pedacão, assim, ó. Que precisa cortar em quatro pra caber na churrasqueira. Ah, velho. É. Mas vai lá ver pra você ver. Você já viu? Não, não vi. Não, não mostra pra mim. Então, vamos lá ver. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Ah, não, não. Será que eles vão comer só linguiça? Já vai cuidar disso aí, já. Pra deixar no tempero. O tempero da carne é só o grosso, só. É. 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 Fala mais que a boca. Ah. Quer tirar a mão um pedacinho de carne? Tá bom, vô. É, eu tirava. Sabe por quê? Vem mais gente aí. Não vem, vô. Não, não vem. E se vem? Dá um beijo aqui, né? Ai, meu Deus. Você escutou direito o que ela falou? Não. Não? O que que ela falou? Diz que vai pegar uma vara de toucagado. E vai descer o burrete nem mim. Já pensou? Que fica tudo sujo de bosta. Ainda não. Carma. E no mesmo tempo. Você não pode falar nada. Que é vara de toucagado. Ah. Por quê? Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha.